Olá, boa tarde ou boa tarde no Babies, meu nome é Tassiana e eu sou professora de inglês e nós estamos iniciando a nossa aula de inglês Ok, pessoal, como você está? Bom, ok, vamos começar Bom, meu nome é Tassiana, sou professora de inglês e nós estamos iniciando mais uma semana e mais um dia com aula de inglês Guys, hoje eu preparei o seguinte, vou primeiro falar das nossas atividades Primeiro vamos preparar o livro, certo? A gente vai trabalhar com o livro novamente Quando a gente estiver finalizando essas atividades do primeiro bemestre do nosso livro, nós iremos partir para o caderno Por enquanto a gente vai trabalhar o livro sim Bom, hoje nós estamos com o seguinte, nossa agenda está dividindo da seguinte forma 15, 16 e 17 15, 16 e 17 Nós ainda iremos continuar o assunto sobre as professions, sobre as profissões Iremos continuar o uso das frases do verbo to be, ela é, ele é, he is, she is Or they are, eles são ou elas são A gente vai continuar com esses assuntos, certo? Porque a gente iniciou na aula passada, esse assunto, o uso do verbo to be para profissões E é isso que nós iremos continuar essa semana, nesse assunto ainda, ok? Deixa eu pular aqui um... Ok, bom, é um comercial Muito bom, guys Então a gente vai dar continuidade nesse assunto, certo? Com o uso do livro É o seguinte, antes de a gente iniciar a nossa aula, a gente sempre faz um warm-up, certo? O warm-up de hoje é o seguinte, você vai precisar de um paper, um papel E um pencil, um lápis, certo? Ou pode ser pencil, se você tiver, o que você tiver para você anotar É o seguinte, a gente vai fazer um ditado, certo? Eu vou falar quatro palavrinhas, four words, que nós estudamos no livro, certo? Então não vale olhar o livro Você prepara aí sua folhinha, certo? Pega o seu lápis, pode ser no caderno, não tem problema Eu vou falar o nome dessas palavrinhas, no final da aula você vai mandar aí Qual que você conseguiu acertar e escrever sem olhar o livro, hein? Vamos lá, let's go Ready? Então vamos lá, primeiro Number one Vamos lá, number one, vai ser four words Number one Black 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 Okay Number two Jeans 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 Number one, black Number two, jeans Number three Tiger 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 Number four Bus driver Bus driver Bus driver Bus driver Okay? Four words It's a little listening Vai ser um pequeno ditado com quatro words que eu falei aí No final da aula mandem aí essas quatro palavrinhas Se você conseguiu acertar escrevendo sem olhar o livro Okay? Let's start our English class Hello guys again Bom, muito bom Continuando agora aqui nessa outra plataforma guys A gente vai continuar o assunto que eu falei, certo? Da aula passada que é as professions Entãozinho a gente vai dar continuidade novamente Usando o nosso livro, certo? Esse Yellow Book Língua inglesa Okay? Bom, hoje aqui na plataforma eu coloquei o seguinte Letters and Words Que é o nome da nossa unidade A gente ainda continua sendo Letters and Words Porque é o nome da unidade do primeiro bimestre Então vai continuar sendo esse nome Até a gente passar para o segundo bimestre, tá? Por enquanto é Letters and Words Okay? E eu coloquei as páginas 15, 16 e 17 Para a gente trabalhar hoje Teacher Tassiana Borges E as pages que serão somente essas três Para a gente trabalhar Okay? Bom, guys Vamos iniciar primeiro aqui mesmo Olhando para o nosso slide Certo? Então o primeiro slide que eu trouxe Foi a page 12 Então é a página 12 Você vai pegar seu English Book Abre lá na página 12 Certo? Que foi a unidade onde nós estudamos Sobre as profissões, certo? Isso mesmo As professions Bom, aí em cima eu coloquei três coisinhas Porque essas três coisas estavam na aula passada Essas três palavras Essas três frases, certo? É um tipo de observação, né? Por exemplo, a primeira fala assim Iremos trabalhar o verbo to be Que significa ser ou estar Porque ser ou estar Ele tem esses dois significados, certo? Nessa atividade da página 12 Nós iremos trabalhar profissões Então o significado do verbo to be Fica melhor como ser, certo? Eu sou uma professora I am a teacher, certo? Então esse é o sentido dele Aqui Nas professions Nas profissões Por exemplo, eu coloquei dois exemplos bem assim No sentido ser Exemplo I am a teacher O exemplo que eu acabei de usar, certo? Eu sou uma professora No sentido estar É o exemplo He's dancing Ele está dançando Aqui, como a gente está trabalhando com profissões Ele não vai trabalhar esse sentido de estar fazendo alguma coisa Mas sim de ser, certo? Então nós vimos aí alguns exemplos Vimos também que cada kids Estava usando um sujeito Na frase Por exemplo Esqueci o nome dela Bom, essa primeira girl Esqueci, gente Eu lembro da Sarah e do Alan Esqueci Será que sempre eu esqueço? É a Lucy Lembrei, Lucy A Lucy fala assim Look He's a teacher Bom, a gente trabalhou o sujeito He Que é esse H-E Que significa ele Ele é um professor He's a teacher Já o Alan fala assim She's a dentist Ela She Ela Ela é uma dentista She's a dentist E a Sarah trabalhou o plural Wow They are pilots Eles Eles ou elas São pilotos Certo? Então nós trabalhamos esses três sujeitos Na aula passada Para cada uma dessas profissões Certo? Aqui no slide Eu coloquei Essa gradezinha Lembra dessa gradezinha? Que é o uso de alguns sujeitos Nós temos o I am Que é eu sou Nós temos o he is Que estamos trabalhando no livro Ele é O she is Que ela é Certo? E o they They are Que é lá embaixo They are Que significa eles Ou elas são Certo? São os três que a gente está trabalhando Mais De acordo com o nosso livro Mas claro Nós temos outros Nós temos o it Nós temos o you E o we Que somos nós Certo? Mas por enquanto A gente vai trabalhar esses três A gente vai com calma Para não confundir também Certo? Bom, essa parte a gente fez na aula passada Revisamos sobre as professions Certo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui as profissões Coloquei Nós podemos fazer o seguinte A gente vai revisar as professions Para não esquecer também Ok? Então vamos fazer o seguinte Eu vou fazer a leitura Das profissões E vocês vão repetindo em casa Ok? Então vamos lá Repeat Doctor Teacher Dentist Pilot Firefighter Policy Officer Bus Driver Chef Salesperson Engineer Computer Programmer Ok? Again Let's go Vamos falar agora o seguinte De acordo com a imagem Nós iremos olhar E vamos dizer Se é ele Ou ela Um E aí a gente vai olhar a profissão E falar Certo? A primeira imagem Nós temos um doctor Que é uma mulher Então vamos dizer assim She is a doctor Isso não é? She is a doctor Ela é uma mulher Certo? Teacher Teacher é o quê? É um homem É um guy Então eu vou usar o quê? He He is a teacher Dentist He is a dentist Pilot He is a pilot Firefighter Eu acho que é um guy Eu acho He is a firefighter Policy Officer She She is a firefighter Bus driver He He is a bus driver Chef She is a chef Salesperson He is a salesperson Engineer He is an engineer An engineer Lembra? She is a computer programmer Ok? Bom, esse foi bem fácil Até porque a gente tem que olhar Ver se é homem Ou se é mulher E aí você monta a frase Ok? Vamos fazer mais uma vez Agora você que vai falar em casa Você vai olhando E vai falando Se é he is Ou she is Completando com o nome da profissão De cada um Ok? Let's go Vamos lá Vamos lá Amém. Ok, guys? Very good. Perfeito. Muito bom. Bom, essa parte também a gente revisou aqui, principalmente o uso das frases, o uso das professions e a gente vai dar continuidade na page 15. Agora sim a gente vai iniciar a nossa atividade. Page 15 é o seguinte, fala bem aqui em cima a questão 11. Na verdade, é a página 13, na verdade. A gente já fez essa página, né? Aqui no slide eu coloquei 15. Página 13 a gente já fez, que era frases para fazer de acordo com cada sujeito, certo? Aqui nós já fizemos, na verdade. Eu achei que nós ainda iríamos fazer, não? Já fizemos. Quem não fez, pode fazer, não tem problema. Você vai montar as frases. Você vai olhar se é ele ou ela na imagem e fazer a frase em cima da linha. Se for ele, he's a doctor. Se for ela, she's a doctor. Olha a imagem, identifica se é homem ou mulher e aí você faz a frase, ok? Bom, na 14, nós também já fizemos, certo? Que foi o seguinte, você tinha que marcar um X, certo? Olhando a imagem, verificaria se é um teacher, se é um firefighter, um doctor. E aí você iria procurar qual a frase que estivesse falando sobre a profissão dos pais dos kids, dos pais das crianças, certo? Cada um foi apresentando, ah, meu pai é, this is my father. Aí você tinha que olhar a frase, qual dessas três é a verdadeira. She's a firefighter, she's a doctor, she's a teacher. Tinha que olhar bem a imagem para você saber o que eles trabalham, com o que eles trabalham, certo? Bom, essa atividade também já fizemos. Eu coloquei aqui no slide a página 15. Realmente, eu já tinha feito com vocês na aula passada, a 13 e a 14. E agora sim é a 15, page 15. Ok? Agora é a 15, a questão de número 11. A questão de número 11, no nosso livro, ela fala assim. Follow the lines and number. Embaixo dela tá em português. Siga as ninhas e numere. Bom, você vai observar que temos o number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Cada um desses guys estão ligados para uma profissão, certo? Você não vai ligar, eles já estão ligados. Observa bem, ó. Temos um firefighter, nós temos um dentist, um police officer, um chef e um doctor. Cada um já está ligado lá, certo? E você tem que observar também o seguinte. Nós temos aqui alguns sujeitos que estão no singular, certo? E temos também o uso do they. Olha só. Nós temos um casal aqui. Então, vai ser they. Eles ou elas, certo? Ó, they, they are, certo? Eles são. Então, aqui embaixo, onde nós já temos as frases, é que você vai botar o número. Por exemplo, ó, o number, a primeira frase, essa daqui que não tem número. Porque é você que vai botar o número. Essa primeira frase fala assim. She's a police officer. Quem é o número que é um police officer? Você vai olhar lá, ver quem é o police officer. Ver, ver para onde está ligando. Achou? É o número 2. Very good. Number 2. Então, aqui dentro do quadradinho, eu vou botar o número 2. Porque é ela que é a policial, certo? Assim vai ser feito nos outros. Você vai fazer o seguinte. Você vai ter um tempinho para fazer essa atividade. E depois nós iremos fazer a leitura e a correção juntos. Ok? Let's go. Let's go. Ok, guys? Bom, se você já terminou a atividade, você pode continuar aqui no vídeo. Se não, você pode pausar o vídeo e termina a sua atividade. Depois você volta a assistir, ok? Eu vou dar continuidade agora, porque a gente vai fazer a parte da correção. Bom, então você só vai continuar o vídeo se você já terminou realmente essa atividade. Ok? Porque aí você vai corrigir. Então, vai ver que pode só ter errado e tal. Então, é melhor você fazer primeiro livro, depois você corrige. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos para a correção. A number one, primeira frase, já fizemos. Melhor falar a primeira frase, porque senão você vai falar para o número, né? Fica confuso. Então, a primeira frase já está ok. Foi o número dois dela. Essa segunda frase, vamos fazer agora. É o seguinte, está escrito assim. He's a chef. He's a chef. He's a chef. Bom, he, his, significa ele é. Então, é um guy, certo? Então, ele é um chef. Quem é o número, né? Daqui de cima, que é o chef. He's a chef. É o number one. Então, vou colocar aqui dentro, number one, número um. Ok? Próxima frase. Bem aqui. The one work together. They are doctors. Bom, vamos ver. Olhando a parte final da frase. Fala assim. They are doctors. Eu não preciso nem tanto saber essa parte aqui. Certo? Então, vamos ver. They are doctors. Onde que está ligando os doctors? Ah, achei. Doctors number five. Number five. Number five. Então, você vai colocar o número cinco. Number five. They are doctors. Por isso que ele fala que tem uma mulher que trabalha junto, né? Então, não é só um homem, mas sim uma mulher também. Então, plural, eu uso they. They are doctors. Próxima frase. Bem aqui também é grande, né? Penúltimo. Não, é antepenúltimo. The couple works together. They are dentists. Bom, they are dentists. Eu vou ter que olhar lá para onde o dentista usa esses instrumentos. E vou ver para onde que ele está ligando, que é o number four. Number four. Então, aqui vai ser number four. Number four. Ok? Eles também. É plural. They are. They are dentists. So, então, por isso colocou o number four. Próxima frase. Agora sim, a penúltima frase. The men work together. They are firefighters. They are firefighters. Eu vou olhar aqui, né? Para esse instrumento que os bombeiros usam. Firefighters. E vou olhando para onde vai chegar. E aqui é o number three. Number three. Very good. Number three. Yes. Number three. Bom, até então, eu acho que vocês conseguiram, né? Fazer. E está bem mais fácil, sim. Então, vamos para a última questão. He's a doctor. He's a doctor. Eu vou olhar para o instrumento do doctor. E vou ver o que foi que foi ligado para cá. Number six. Six. Vocês observaram que eu tinha tanto o cinco como o seis ligado nesse instrumento que o médico usa, né? Nesse objeto que o médico usa, na verdade. Não o instrumento, né? Nesse objeto que o médico usa. Na verdade, eu tinha que prestar atenção na frase, porque ela poderia dizer que se fosse mais de um, né? Plural. Ou poderia ser singular. Como essa que fala doctors, they are doctors. Essa aqui está no plural. Então, tinha que ser a cinco aqui, certo? They are doctors. Nessa última, como ele está falando somente de um homem, né? He's a doctor. Ele é um doutor. Então, tinha que ser a seis mesmo, que é o único sujeito que está ligado para lá, certo? Sozinho, singular. Eu tinha esses dois da cinco, né? Que também estavam ligados, mas como são duas, é plural. Então, tinha que ser they are. Então, o único que trabalha com they are doctors foi aqui em cima. The women work together. Elas trabalham juntas e são doutores, né? São médicas. They are doctors. Então, aqui era a cinco, certo? Bom, e aí fechamos essa página 15, certo? Nós já fizemos a numeração, ok? E agora vamos para a próxima folha, a próxima atividade. Página 12. Página 12 não, página 16. Page 16, question 12, questão 12. Bem aqui em cima está a questão 12. E ele fala assim. Complete the sentence. Complete as frases. É o seguinte, nós temos aqui algumas shadows, algumas sombras. E aqui em cima nós temos as professions, as profissões aqui misturadas, certo? Você vai ter que observar muito para depois completar aqui embaixo essas frases. Como eu coloquei na imagem também, né? A imagem do nosso livro. Só que eu risquei as respostas, é claro. Bom, nós temos a letra A. Risa. Bom, a letra A está falando assim. Risa. Ele é um... Hum... Quem poderia ser a letra A? Olhando a sombra, a shadow da letra A. O que vocês acham que seria a letra A? Ok. Isso mesmo, é um bus driver. Então, aqui no primeiro espaço da letra A, eu vou escrever bus driver. Tá aqui em cima, bus driver. O que é um bus driver, guys? É um motorista de ônibus. Isso mesmo. Nós temos bus driver. Se você esqueceu o que é um bus driver, vocês podem voltar aqui nessa atividade da página 12, que tem as profissões, tá? Vocês podem voltar lá para olhar. Bus driver. E aí eu escrevo aqui na linha, certo? Vocês terão um tempinho para fazer B, C, D e E. Ok? E aí eu volto para a gente fazer a correção. Ok, guys? Bom, essas atividades de hoje, pelo menos, todas estão trabalhando essa parte de professions, né? De usar a frase, ele é, ela é. Se vocês observarem bem, ele deu muito foco no uso delas, né? They are, eles ou elas são, certo? Para justamente quando a gente chega mais na frente, não ter dificuldade. Até porque quando vocês chegarem no quinto ano, ele vai trabalhar novamente, mas vocês vão trabalhar mais o estar. Aqui nós estamos trabalhando o ser, certo? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E lá no quinto ano, vocês vão trabalhar muito o estar. Ah, eu estou em tal lugar. Eu estou na igreja, na escola. Então, vocês vão trabalhar os lugares para poder usar o estar. E no sexto ano, aí sim, vocês vão trabalhar não só mais o verbo de B, mas sim outros verbos além desse, né? Você vai ver um pouco mais de perguntas, respostas longas. É por isso que vocês têm que se preparar já, começar a trabalhar com isso. Porque ele é o básico e ele sempre vai aparecer também para você usar. Então, é por isso que vocês precisam participar realmente do uso de frases. E já começar a ir trabalhar a parte escrita e a fala também, ok? Bom, eu vou dar continuidade aqui, vou baixar esse som. Bom, a gente vai dar continuidade agora na página 16, yes. 16. Vamos corrigi-los. Bom, se você ainda não terminou, você pausa o vídeo. Depois você volta a assistir. Porque é aquela parte, né, que nós iremos fazer correção juntos. Então, se você ainda não responder, eu pausa o vídeo e depois você volta a assistir. Ok? Let's continue. Page 12. Complete the sentence. Completar as frases. Nós já completamos a primeira. Letter A. He's a bus driver. He's a bus driver. Ok? Letter B. Letter B. She's a... Bom, she is a... Ela é uma... Ela é uma... Da letra B. O que vocês acham que ela é, guys? She's a teacher. Very good. She's a teacher. Vou completar com a palavrinha teacher, que é professora. Teacher. Vou lá e coloco na letra B. She's a teacher. Good. Very good. Bom, espero que vocês já tenham pegado essa parte do He e do She. He, ele, She é ela. Certo? Letter C. Letra C agora. His. His. Eu sei que ele é. Ele é um quê? Guys, a letra C tá bem aqui. A sombra. Ele parece que tá segurando algo, um objeto. Então, eu vou ter que olhar na imagem lá em cima, ver quem é que tá segurando esse objeto. Eu acho que eu já sei o que que é. O que que é, guys? Firefighter. Very good. Firefighter. He's a firefighter. Então, eu vou completar aqui. Firefighter. Ok? He's a firefighter. Bom, essa aqui é a letra C, ok? Letter D. They are. Eita, caiu aqui. Letter D. They are. They are. Letter D. Bom, eu vou olhar na letra D. Eu não tenho somente um sujeito. Eu tenho mais de um. Então, são dois. Então, é por isso que ele usa o They are, que é plural. O que que eles são, guys? Olhando aí. O que que eles estão... O que você acha que eles estão segurando? E olhando lá em cima, verifica o que parece mais essa imagem. Isso mesmo. Os engenheiros. They are engineers. Engineers. Eles são engenheiros. Isso mesmo. Engineers. Eu vou procurar. Se você tiver dúvida, vê aqui onde está o engenheiro e já coloca essa palavrinha. Engineer. Ok? Não esquece do S, porque são dois, no caso, plural. Engineers. Ok? Próximo. É a letra E. Na letra E também vai trabalhar plural. Então, ele fala assim. They are. Bom, porque a sombra não trouxe somente uma pessoa. Ele trouxe duas. Então, eu vou procurar lá em cima. Com quem se parece essa sombra da letra E. Olha bem, guys. Com quem se parece bem lá na imagem. Eu acho que eu já sei o que que é. Eles parecem estar segurando uma pasta. Um tipo de pasta. Um tipo de mala. Ok? They are pilots. Pilots. Very good. Pilots. Pilotos. Então, eu vou voltar aqui novamente. Se você não sabe como escrever pilotos. Pilots. Tem aqui os pilotos. O nome está aqui também no nosso quadradinho. E vou colocar aqui. Pilots. Não esqueça de colocar o S no final. Que é plural. They are pilots. Ok? Bom, essa parte aqui. Ok. Já fechamos também. Fechamos a 15. Fechamos agora a 16. E agora vem a última parte. Parte a 17. 17. Page 17. Question 13. And 14. Página 17. Nós temos a questão 13. E a 14. É o seguinte. A questão 13. Ele fala assim. Só look. Look. É para observar. Você vai olhar aqui. Somente vamos fazer a leitura disso. Tá? É o seguinte. Porque a atividade que nós iremos fazer realmente. É a 14. Que está bem aqui embaixo. Mas primeiro vamos observar aqui em cima. Que temos uma conversa. É o seguinte. A gente vai trabalhar agora também. A parte de interrogativa. A parte de pergunta. Até então. Vocês viram. São frases na afirmativa. Ele é um motorista de ônibus. Um motorista. She is a police officer. Ela é uma policial. He is a pilot. Todas essas folhas. Da 14. 15. 16. Da 13. Todas foram na afirmativa. Certo? Mas quando chega na 17. Nós temos que trabalhar o que? A interrogativa. Certo? Bom. Bom. A gente tem que aprender também. Perguntar. Principalmente nessa parte de profissão. Ele coloca aí a interrogativa. Porque é para confirmar realmente. Ah. Se ele é realmente um piloto. Se ela é realmente uma professora. Né? Então é isso que se trata. Essa pequena conversa. Por exemplo. Eu tenho a Sara. Essa lourinha. E tenho a Kay. Aí a Sara mostra uma imagem. Assim. E pergunta para a Kay. Is she a pilot? Is she a pilot? Is she a pilot? Ela é uma piloto? E a Kay olha. Yes. 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 She is. Yes. She is. Então ela responde. Sim. Ela é. Olhem no livro de vocês. Eu coloquei a imagem. Mas a imagem está um pouco. É pequena. E também não dá para ver. Melhor que você ver com o seu livro. Certo? Então vamos ler novamente aqui. A conversa da Sara e da Kay. Sara. Is she a pilot? E a Kay responde. Yes. She is. Bom. Is she a pilot? Esse is she. Lembra que quando a gente fala assim. Ah. Ela é uma professora. She is a pilot. Ou she is a teacher. Mas eu posso usar esse exemplo aqui mesmo. Vamos colocar aqui. Exemplo. Eu vou escrever aqui para vocês. É o seguinte. Nós temos aí. Is she a pilot? Certo? Bom. A gente trabalhou na afirmativa essa seguinte estrutura. She is. E aí eu falaria. She is a pilot. Certo? Já na interrogativa. Ele já inverte a posição. Esse is. Que era aqui no meio da frase. Vem para frente. Ele fica assim. Is. Certo? Olha lá a pergunta. Que a Sarah fez. Esse is passa para frente. O she vem logo em seguida. Is. E aí eu completo. A pilot. Certo? Aí sempre eu vou passar esse verbo para frente. Is she a pilot? Is she a teacher? Is he a doctor? Sempre ele vai passar para frente. Certo? Ó. Na outra conversa nós já temos a Kate. Deixa eu apagar aqui esses exemplos. Eu vou fazer outro. Aqui nós já temos a Kate perguntando para a Sarah. Ela já pergunta assim. Is he a teacher? Ela já pergunta sobre ele. Ó. A mesma coisa. O Ruiz passou para frente. Is he a teacher? E ela vai responder. No. He isn't. He's a chef. E aqui ela vai responder uma frase na negativa. e uma na afirmativa. Certo? Bom. O que vocês entenderam é o seguinte. Sempre na interrogativa do verbo to be eu vou passar o verbo para frente. Bom. Deixa eu colocar aqui um outro exemplo. Por exemplo, nós vimos o seguinte. Deixa eu ver uma frase aqui que nós trabalhamos. Vamos colocar uma do plural. They are. Exemplo. Exemplo. They are. They are doctors. Certo? Eles ou elas são médicos. Se eu fosse passar para a interrogativa, eu ia passar esse are para frente. Eu vou colocar ele aqui. Are. They. E completaria com a palavrinha doctors e ponto de interrogação, claro, no final. Sempre tem que botar o ponto de interrogação. Are they doctors? Na afirmativa eu falo they are doctors. Eles são médicos. Mas eu quero perguntar, né? Ah, eles são médicos. Are they doctors? E aí sim eu faço a pergunta, certo? Então, eu sempre vou passar o verbo to be, que é esse are ou is, para frente. Ok? Nós fizemos agora um exemplo com o is e agora fizemos com o are. A forma negativa eu vou trazer mais sobre ela na próxima aula. Então, não se preocupem com o uso dela, tá? Por enquanto. Eu trouxe só esses exemplos aí para ficar tranquilo em questão da interrogativa. Nós aprendemos o uso da afirmativa e da forma negativa. Certo? Ou da forma interrogativa, sorry. Interrogativa e afirmativa. Pergunta e resposta positiva, né? Próxima aula eu vou trazer a negativa para a gente dar uma olhada. Mas por enquanto eu vou ficar só nisso aqui mesmo. Interrogativa e afirmativa. Pergunta e resposta positiva. Ok? Próxima aula eu vou trazer novamente as três formas para a gente trabalhar bastante e focar bem nas frases. Ok? Por enquanto a gente fica aqui e agora a gente vai fazer essa atividade. Questão 14. Ele fala assim. What do you want to be when you grow up? O que você quer ser quando crescer? Bom, essa daqui está muito legal. Você vai desenhar o que você quer ser quando crescer, certo? Essa pode ser uma atividade que vocês podem ter mandado já no final da aula foto. Se for, por exemplo, uma profissão que nós não estudamos. Por exemplo, ah, teacher, eu quero ser design. Ah, mas a gente não estudou design em inglês. Você pode pesquisar, não tem problema. E manda aí o desenho com o nome da profissão em inglês. Isso mesmo. Vocês vão estar disponíveis para pesquisar no computador, no que vocês preferirem, no celular. Vocês vão poder fazer isso. Até porque essa é uma atividade que fica bem aberta para vocês. Se você tiver uma profissão que não tem no livro, ótimo, perfeito. Desenha essa profissão que você quer ser. Pesquisa o nome dela em inglês. E escreve bem embaixo. Você vai desenhar e vai escrever o nome da profissão aqui embaixo em inglês. E manda foto para eu já ficar sabendo o que você quer ser futuramente. Ok, guys? Bom, hoje a gente vai fechar por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o uso dessas frases. Nós iremos estudar novamente na próxima aula. Não se preocupem. A gente vai tentar esclarecer bem mais. Não só nessas frases que tem no livro. Vamos ter outras frases também. Ok, guys? E aí nós finalizamos por aqui. E my kiss, my hug, and God bless you. Bye!